Está gravando Alexandre XRE 300 seja bem-vindo bem-vindo ao nosso canal canal com foco em passeios de moto no estado de Pernambuco Mais um vídeo do nosso passeio saindo de Camaragibe, São Lourenço da Mata em Pernambuco indo para Rio Formoso na Mata Sul E o que a gente vê bastante aí na rodovia são os ciclistas Show de bola, cuidando da saúde Olha, ajeitada aqui a marginal Vai ficar massa aqui Estou fazendo uma praça aqui no canteiro central Olha, ajeitada aqui no canteiro Antigamente a rodovia era em frente Só que passa por um distrito industrial e de trânsito local Então era um gargalo Vamos procurando a sétima Para o lado dele que está Tem uns ciclistas ali na frente Estou dizendo que é muito ciclista, mas é bom demais O ideal é que os nossos governantes olhem para eles E façam estrutura para que eles possam pedalar com mais segurança Imagina aqui, a margem da rodovia é uma faixa Uma faixa não, uma pista exclusiva para bicicleta Seria massa, viu? E na minha opinião, isso não seria um custo para o estado não Isso seria um investimento Você teria mais pessoas pedalando Imagina Toda a malha rodoviária do país No caso aqui do estado Com uma malha paralela para bike A quantidade de pessoas pedalando iria absurdamente crescer A qualidade de vida das pessoas iria aumentar e muito No geral Os gastos com saúde pública iriam diminuir Cara, sem falar que iria mexer no comércio Iria aumentar e muito o comércio de bike e acessórios Acessórios não só para bicicleta, para equipamento Como também para o ciclista As vestimentas, os equipamentos de segurança E isso não iria destruir o nicho de automóveis Por mais Gente que iria aderir ao ciclismo Mas os carros sempre iriam continuar Porém, iria desafogar o trânsito Nas grandes cidades Isso requer planejamento e vontade política Algo que não existe hoje Sim galera, eu quero que vocês comentem o que vocês acham É melhor os vídeos comentados do jeito que eu estou fazendo Ou sem comentários Por exemplo, com uma música de fundo Sei lá Aqui filmar o golzinho Tá aqui atrás Deixa ele passar Olha ele Golzinho arrumadinho Eu não olhei o modelo Mas é parecido com o Gol CL Vou chegar mais perto dele Se ele deixar Não vou correr muito aqui Estou com a minha esposa na garupa Pelo visto ele está com pressa Eu digo uma coisa O cara que tem um carrinho desse não é para ter pressa não Porque eu sei até manter a integridade do veículo O veículo antigo requer certos cuidados E mais ciclistas Com certeza Se tivesse a pista exclusiva para bicicletas A quantidade seria bem maior E o fluxo seria contínuo Não logo no início Claro né Mas Com o passar dos anos Iria aumentar gradativamente E eu seria um dos que iria praticar Um ciclista Uma infraestrutura boa E também fica a dica para as empresas A indústria O comércio Criar estrutura Para que o ciclista possa Chegar no trabalho De bike E ter um local Apropriado para ele Tomar banho E trocar de roupa Porque as vezes o cara tem essa bicicleta Quer ir para o trabalho Mas chega lá Não tem Um banheiro Para tomar banho Aí ele chega lá todo suado As vezes pega até chuva no meio do caminho E vai trabalhar Atendendo o público Por exemplo Mas não dá Ela acaba deixando de De praticar o ciclismo Por causa do trabalho E isso é um investimento Porque você vai ter um funcionário Com melhor qualidade de vida Dificilmente você vai ver Esse funcionário afastado Com problemas de saúde Se ele Praticar o ciclismo Com a sua ajuda Empresário Vamos sair da BR-101 E vamos pegar a BR-60 Não vou pegar a via pedagiada Porque é um trecho curto Caro E eu nem sei por que É pedagiar Até a qualidade do pavimento Não é lá essas coisas E é isso aí Vou fechar o vídeo aqui Se você não é inscrito Se inscreva Deixe o seu joinha E ajude o canal Compartilhe os vídeos Com os amigos Valeu Fui